Yeah! Empolho Iana Ok Já encontrei muitas miúdas Pretas altas finas Ruibas baixas gordas Até mesmo chinas Todas diferentes Todas interessantes Cada uma à sua maneira Mas todas escaldaldas Fui à pisa hot Encontrei uma miúda hot Loira olhos verdes Engraçada achei piada e perguntei Quem és menina? Posso te conhecer? Olá, 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 olá Yeah! Sou menina do leste Louca, louca Gosto de escrever Gosto de pintar Sou ilustradora A Cinderela Por isso, bem, bem Queres-me desenhar Lá, 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 lá Comecei a cantar Lá, 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 lá Comecei a dançar Lá, 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 lá Quase party tonight Toda noite sem parar Lá, 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 lá És um anjo, o mar, o olhar As estrelas, o luar Que me faz imaginar Por isso, vou criar uma tela E tua imagem pintar E num quadro guardar Como te chamas? Meu nome é Ana Dizinha azorna Pelozou eu Pelozou eu Dizinha, bêlo, a bêlo, a bêlo Mas você é assim É um sexista E eu percebi Que você é assim Pelozou eu Sou menina do leste Louca, louca Gosto de escrever Gosto de pintar Sou ilustradora A cinderela Por isso, bê, bê Queres-me desenhar Lá, 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 lá Comecei a cantar Lá, 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 lá Comecei a dançar Lá, 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 lá Crazy party tonight Toda noite sem parar Lá, 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 lá Já encontrei muitos rapazes Presaltos finos Ruiz baixos gordos Até mesmo chinos Todos diferentes Todos interessados Cada um à sua maneira Mas todos escaldados Fui a Pizza Hut Encontrei um rapazote Loiro com olhos verdes Engraçados Chequeado E perguntei Quem és menino? Posso te conhecer? Olá, 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 olá Eu cogumo nessa tela Foi tudo que eu procurei Nesse contexto de arte Que eu sempre desejei Expulsando teus abraços Guarda os olhos trocados E no meio de quadros pintados Sua imagem desejei Portuguesa loia do leste Belle e branca como leite Pausa contigo é meu desejo Nem se for por face Não tens noção do estral Que causas quando estás na praia Seu maior problema é seu perfume Deixa todos no lume Por muito acordo com a sol sul O brote Coació O brote do lentes ぜひ Loca